Geleia, tu não tem noção, esse jogo aqui, ele é muito divertido, porque a gente vai ter que adivinhar o som das coisas Cara, primeira vez que a gente fez, a galera simplesmente amou, velho Passou de um milhão de visualizações, então a gente tá aqui pra fazer de novo, né? Uhum, e é legal de jogar com o Geleia, porque ele ouve com o nariz e ele escuta com a boca, então não tem problema, eu vou ganhar Tá, mas eu nem tenho nariz, velho, olha aqui É verdade, tá, mas eu... e teu dente assim, aí vai arranjar, aí eu vou fazer barulho ali, entendeu? Tá, o negócio é o seguinte, pra quem não entendeu ainda, a gente vai ter que escolher uns 5 blocos aleatórios Colocar ele aqui pro participante e lá dentro, pega um bloco aí, só pra ver se dá de enxergar, Tônico Tá vendo o bloco aqui? Ó, tá vendo aqui na minha mão? Tô vendo Aí eu vou colocar, e aí eu tenho que quebrar ele, ó É, tem que fazer um barulhinho, pelo menos uma ou duas vezes, depende da dificuldade E aí a gente vai ter que adivinhar entre os bloquinhos que estão aqui, velho Tônico, você quer começar, velho, escolhendo os blocos? Já tô aqui dentro, Geleia, já tô aqui dentro Tem que colocar os blocos aqui, né? Aham, aham, ó, vou te dar as seguintes opções Fecha o olho, fecha o olho, tem que olhar pra trás, ó Tá, eu vou olhar pra trás Tá bom, aí eu vou te dar aqui 5 opções, pode ser? Tá, vai escolhendo aí que eu já vou vendo os próximos itens que eu vou escolher aqui, velho Ah, e não esquece que, tipo, o som deles tem que ser completamente diferente Não vai botar 3 tipos de pedra que é todos os sons iguais, né? É, o som igual não pode, de jeito nenhum, velho Então aqui estão as tuas opções, tá bom, tá bom? Aham, aham, calma E eu já tô aqui dentro, já tô pronto pra começar Ah, tá, entendi 3, é o 5 Tá, tá, beleza, então, Tônico Quantos sonsinhos você vai fazer, velho? Eu vou fazer 3 vezes aqui, tá bom? Tá, vai lá então, mano Ai, meu Deus Tá, essa tá fácil, Tônico, essa tá fácil Pra começar, pra começar, né? Fui piedoso contigo, Geleia, calma Eu faço, velho, com certeza não passa nada mais, nada menos do que uma madre Tô zoando, tô zoando Acho bom, hein? É esse bloco aqui, ó Exatamente, tá certo, tá certo É bonitinho, é bonitinho Beleza, o negócio é o seguinte, agora olha pra lá Vai lá pra vila, sai, não pode ouvir nada Vou conversar com os villagers aqui Olá, senhor bão Galera, eu tô com uma ideia agora Eu só vou testar aqui atrás, porque vai que a galera, vai que o Tônico ouve, né? Ô, Geleia, agora que eu pensei Os villagers, sim, que eles escutam com esse nariz aqui gigante Eles fazem Eles escutam, eles enxergam tudo com o nariz aqui Tá, não pode ser Tá, tá, entendi, beleza Então vai ter que ser isso aqui, isso aqui Tá, ok Tá, tá Tá bom aí, tá bom aí Não, não tá configurado ainda, mas tá quase, tá quase Ó, só vou pegar mais um negocinho aqui, beleza Ó, tudo som diferente Calma, eu não vou confundir ele Vou botar esse aqui, esse aqui, esse aqui E vou botar, sei lá, é... Esse aqui, só pra dar uma brincada, mano E foi? Aí, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver? É, tá, beleza Agora eu vou... Pera aí, calma Você tá vindo? Você tá vindo? Não, né? Eu tô escondido ainda, Geleia Tô esperando, tô esperando Só, só Aqui Eu já tô separando meus próximos blocos, entendeu? Tá, pode vir Posso ir? Pode vir, pode vir Aí espalhei a pedra, né? Pronto, não aparece mais conquista Pode vir, Tônico Não, aparece Parece que o Geleia, ele tá no carrinho de sorvete ali, assim Ok Gostei do cardápio Você vai querer um sorvete? Não, eu quero um... Eu tenho um bolo, você quer um bolo? Um bolo? Pera, o bolo... Eu acho que é um bolo, hein? Adivinhei, adivinhei Ó, posso fazer o barulho aqui? Pode Tô de olho Tá, vou colocar o bloco Vou... Enfim, vou fazer o barulho Aham Ih Tá, pera Pode ser o... Calma Eu tô entre duas aqui, Geleia Teoricamente, tu pode colocar outro bloco pra fazer barulho com esse bloco? Não posso falar nada, né, Tônico? Ah, eu acho que é É adivinhar pelo som, não é pergunta de adivinhação Eu acho que é o gancho de armadilha, só que ele tá armado com uma linha Ai, é isso mesmo, mano, é isso mesmo Adivinhei? Ó Qual que é o barulho da Pestir Plate aqui? É esse aqui, ó Ah, é diferente, é diferente É mais fininho, mais fininho Nossa, então acertei, boa, boa Tô, véi, brabo Eita, eu quebrei a porta aqui também Ah, não tem problema Deixa que eu conserto, sou o próximo vendedor de sorvete aqui Ó, Tônico, vai escolhendo seus aí, mano Que eu vou ficar aqui na vila, bem longe E vou escolher meus negócios aqui, ó, mano Ó, conversa com os villagers aí Mas eu... Ah, eu tô com medo desses villagers aí Eles esplanarem os blocos que eu escolhi Ai, véi Não, 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 não Não vai esplanar não, mãe Não, eles não viram nada Tá, tem isso aqui, beleza O negócio, Geleia, é tipo Escolher aqueles blocos que a gente não tá acostumado Porque, tipo, speedrunner é a que os dois são, né Aí... Exato, exato, exato Se quebrar a fena, a gente já tá decorado esse barulho aí Aham, a gente ouve todo dia, mano Aham Então tem que ser, tipo, sei lá Aquele bloco, sabe? Que eu não vou revelar Aham, aham, aham Tá ligado, tá ligado Tá Vou colocar aqui as opções já Vou colocar aqui Eita, já? Tá Tô tirando a sua, teu cardápio de sorvete Vou colocar o meu cardápio aqui Nossa, esse aqui vai ser difícil Esse aqui vai ser bom, hein O meu próximo vai ser bom, hein Vai, 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 vai Nossa Geleia Se aproxegue, se aproxegue Se aproxime, senhor Beleza, estou chegando Estou chegando com meus blocos Pra aproximar o rodada Certeza que são diferentes, Tônico Certeza, claro que não Deixa eu trocar isso daqui Pronto Pronto, pronto Tá bom, tá bom Tá bom, Tônico Temos aqui, ó, gente É terra das almas Melão Cia É granito É madeira distorcida Tábua distorcida E vidro fosco Isso, que bom que tu conhece Que bom que tu conhece todos os blocos, tá bom? Tá vendo o que tem aqui na minha mão? Ah, não É a lã vermelha do erro Você irá errar, Geleia Você irá errar Relaxa Ai, meu Deus Eu não vou, eu não vou, eu não vou Não tem, não tem porque ficar nervoso Não tem nem chance de tu ganhar Não vou errar, não vou errar Porque, ó Não vai conhecer o bloco que faz esse barulho Hã? Ok Esse barulho Eu sei, eu sei Não, não sei Esse agora sim Agora eu peguei pesado No primeiro Ametista foi pra como? Pra pegar o jeito do jogo, entendeu? Calma Ó, teoricamente Eu escolheria esse Mas esse também é muito Tá vendo? Aham Caramba, véi Qual será a sua escolha? Tá, esse aqui não é Esse aqui Cara, eu tô entre esses dois aqui, gente Esses dois aqui? Esse? Ou esse aqui? Esse aqui, né? Mano Ai, meu Deus Não é vidrinho? Tônico Vou colocar de novo, ó Vou te dar mais uma chance Não precisa, não precisa Não precisa Não, eu vou... Cara, vou botar um bloco onde eu acho que é, tá? Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ai, qual que eu vou escolher? O quê? Não, para, para Geléia Como assim, geléia? Tá, mas tá certo? Não É mais grossinho Sim Eu jurava que tu tava entre a madeira warped Ó, faz esse barulho Não, faz não Faz não, faz não Era mais parecido com a warped do que com a melancia A melancia faz barulho diferente Cara, eu jurei que fazia Ó, na hora que quebra também faz diferente É, é, é Vou quebrar aqui o cenário Tônico Ó, vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Qual é a sua cor? A minha cor é, então, é, magenta Ah, eu peguei errado Pode ser roxo, pode ser, pode ser Tá, ó Tônico não tá com um, dois? Era dois pontos isso, isso E tu tá com um só Aí, beleza Não, vou colocar aqui do ladinho E Tônico? Tô falando, time bigode ganhando Time bigode tá como? Parado Vai pra lá, vai pra lá Sai, sai Vai escolher teus blocos, lá, vai Tá, narigudos Hum, vou conversar com a vaca aqui Ela vai me dar uma dica Não, não fala, véi, não fala Olha lá, Tônico Olha como é que ele tá, gente Ih, você tá ganhando? Não, você tá me espionando Não, eu vou ficar olhando aqui Eu vou pegar a luneta E eu vou ficar olhando qual bloco Que tu vai escolher Não, fica olhando, ó Vou lá, mano Vou colocar os bloquinhos aqui Olha a geleia Beleza, gente Vou fazer um barulhinho Só pra vocês terem uma ideia Pro Tônico não perder nada aqui Ó, vamos lá Conseguir Lá vem Peraí, tem que fazer um negócio aqui Peraí, ó Você tá olhando, Tônico? Não tô, não tô, não tô Tô olhando pra trás Eu vou mergulhar aqui, ó Vou viajar ao centro da terra Tá, Tônico Eu vou ir pro Nether Vou ir pro Nether Na próxima a gente faz isso A gente vai pro Nether Pra não ter chance de espiar Ai, beleza, mano Tônico, pode vir, véi Pode vir Posso ir? Tenho certeza Agora vai ser muito hardcore, véi Tá bom, tô chegando Tô chegando E... Por que que tu escolheu laranja? Pra tua cor É a mistura do verde e do vermelho e do amarelo? É, do verde Tô Falando em verde Só tem coisa verde aqui agora Ah, verdade, né? Verdade! Geleia, se tu escolheu a alga Eu juro pra ti Que eu nunca escutei esse bloco Véi, ó Ele nunca falou comigo Três, dois, um Ignorou, véi, ó Cadê o barulho? Tô brincando Eu vou colocar aqui, tá? Tá, posso colocar? Aham Que isso Ah, isso claramente Claramente é folha de azaleia Acertei? Errei Ah, não É um funguinho Não Para, para, para Olha aqui, Tônico Olha aqui, Tônico Deixa eu pegar aqui os negócios Presta atenção, ó Tá Tem o funguinho E a folha de azaleia Não É mais fininho Tem a azaleia também, ó Não, é igual Não, ó Ele é mais seco Esse aqui, ó Nossa, esse jogo aqui não tem como Não tem como Tem esse E tem a lã também, né? Que a lã não Não É, aí é Não tem como, não tem como Esse jogo aqui não tem como Ó, mano Vamos fazer o seguinte Quem chegar aqui na ardósia primeiro Não, quem chegar aqui no topinho Vai vencer, ó, véi Será que tá bom? Não, ô, Geleia Eu vou te quebrar Agora tu vai quebrar Tá, eu vou lá pro outro lado agora, mano Não tem como Cara, o próximo, gente Eu vou fazer um negócio Muito, muito radical Eu vou até testar aqui, mano Só pra ver se Radical Radical? Como é que faz radical? Tá, vamos ver Por favor, seja diferente isso aqui, véi Ai, não é, mano Não é? Como é que pega esse bloco? É diferente sim Calma, é diferente Ai, não, não é, não Ah, eu tô triste Tá Ah, véi, não é Não Ai, é tudo igual, mano Que saco Nossa, Geleia Calma O que? Opa Não, é igual Opa, opa Opa Tô achando A gente escolhendo o bloquinho pelo som É muito engraçado Eu tô escolhendinho Eu tô escolhendinho É diferente sim Esse aqui é bom Nossa, tá Avaliando os sons do Minecraft Esse aqui ele não vai saber Nossa, não vai saber nunca Calma Isso faz sons Tem uns sons que são confusos, né Tipo, tem uns sons que era pra ser outros Mas aí são de outras coisas Tipo Coisa, categoria das coisas que não fazem o menor sentido Ai, ai, ai Tá Aham Aqui Tá, eu já tô, já tô preparado Ai, não posso olhar, né Aham, não pode Tá, tô preparado pro próximo round meu já, hein, Tônico Tá Ai, véi, gente Vambora, mano, eu tô curioso Quero ganhar isso aqui, véi Quero ganhar isso aqui, véi Quero ganhar isso aqui, véi Pera Eu tenho que trocar só um aqui que deu o mesmo som Mas não pode ser alguma coisa que já leva a desconfiar, então Tô com outras ideias pra depois, gente Já? Aham Eu já fui preparando Eu vou ir preparando pro próximo round, gente Ó Ó Nossa Próximo round, quanto sons a gente vai jogar? É igual a essa miséria Ai, caramba Isso aqui é bom Esse som é diferentinho Tô pronto em 10 3, 9, 8, 7, 7,5 6, 6, 5, 5, 5,5 Mentira que isso aqui é diferente, véi Nossa Nossa, gente Eu tô muito profissional Nossa, senhora É diferente, véi Pera Ai, o negócio que eu tô testando aqui É muito parecido, mas é diferente Eu juro que eu queria compartilhar os ensinamentos que eu tô tendo aqui Que tem os blocos que são parecidos Mas eu não posso, porque senão vai esponar Tá Já sei Pode vir Posso ir? Beleza Eu tô com dois rounds preparados, mano Se caso É, ainda tem roundinho Tem, tem, tem Tu chegando Cheguei Não faço a menor ideia de como é que é Mas você não botou os negócios aqui na frente, Daniel Então, eu vou colocar agora Tem umas coisas aqui que eu tenho certeza que tu nunca colocou no Minecraft Nunca, nunca, nunca Ai, tem um que eu nunca coloquei, véi Você nunca colocou Você não faz a menor ideia do som que isso daqui faz Cara, eu nem sabia que existia isso aqui Ou melhor É, então, né Você não faz a menor ideia do que seja isso daqui Ai, pelo Você vai quebrar? Você quer que eu quebre? Você vai quebrar? Deveria eu quebrar? Deveria? Talvez Vou quebrar, vou quebrar Ó, aqui ó, quebrei Hã? Você jura que é tudo diferente, Tônegon? Aham Cara Ai, meu Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arriscar, mano Vou pegar uma lana aqui, uma lana verde Só pra confirmar Qual será o seu chute? Qual será o seu chute? Tônegon Ai, tudutu, tudutu Hum, esse aqui é mais Esse aqui é mais Como é que é? Eu, Tônegon Eu, não, não é que... Ai, 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 eu achei que... Chuta, chuta, chuta Ó, a gente tem que escolher em três Errou Mentira Aham Ah, véi, eu não sabia que era diferente Achei que... Faz barulhinho de nether Esse daqui faz esse barulho, ó E esse barulho faz Ahá, 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 ahá Cara, eu tava em dúvida, véi Se esse aqui eu soubesse que fosse... Eu ia nesse, véi Ah, mano Tá, aqui tá dois pontos pra cada Porque a gente acertou Quando erra não ganha ponto Como é que é? É, quando erra não ganha Mas agora... Agora vamos ver Vamos ver se eu vou acertar Porque eu tô com medo Beleza, Tônico Ó, eu já separei aqui então Já tô no outro nível E, gente, eu vou mostrar pra vocês Qual que eu vou escolher pra coisar aqui, ó Tônico, ó Preparado? Uhum Tá, eu já usei esse bloco aqui Esses blocos de mel Nossa Deixa eu quebrar aqui a zaleia Tá bom Tônico encheu de bloco Por que você veio pra baixo Colocar isso, Tônico? É porque eu queria me esconder Eu tava pensando em botar um outro negócio ali Que precisava de escuro Daí Tá, tá Você tá... Eita, escuro? Escuro Tá, tá preparado, Tônico? Uhum Posso colocar? Uhum Tá Eu tô confuso Ai Eu sei, eu sei Tu queria me confundir Você olhou Nossa, te peguei Te peguei Você olhou Não, não olhei Tu queria fazer o seguinte, ó Vou adivinhar a tua estratégia Tu queria me fazer confundir o pepino com o bloco de mel E aí... Ai, eu quebrei Você quebrou Esse daqui com certeza não é Esse daqui não é Porque ele faz... Esse aqui faz... Esse aqui faz... Sei lá E aí, esse daqui faz o barulho É, né? Ahá E qual que é o barulho que faz esse daqui? Ele faz... Eu nunca tinha ouvido Eu nunca tinha ouvido o barulho do... O Favo, né? Nunca ouviu o Favo Ah, o Tônico... Ahá Vambora, vambora Eu tô a dois pontos da vitória Nossa, mano Tônico, você já tem o próximo round? Não tenho Tá, eu tenho, eu tenho Mas enfim, vai Vamos fazer o seguinte Joga tu, joga tu Que eu quero ganhar mais um ponto Eu quero ganhar mais um ponto Aí depois são duas rodadas seguidas minhas Uh! Tá bom então, mano Entrega, entrega o jogo Quero ver, quero ver Eu disse que o bigode ia ganhar O geléia escuta com o pé Calma lá, só dá uma afastada aqui Pra eu confirmar mesmo Ah! Vou confirmar, vai pra lá Boa Beleza, eu vou confirmar aqui, gente Ó Tá, 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 tá Beleza Vem? São coisas com sons parecidos, né? Óbvio Não seria tão bonzinho Pode vir, Tônico, pode vir, Tônico Pode vir, Tônico Posso ir? Cadê? Tá vindo, tá voando Tá no criativo, não gostei O que é que tem? Tá, então Vou botar a moda aventura aqui Aí, boa Tá O quê? Tá bom Todos diferentes, Tônico Vamos lá, mano Posso? Tô escutando Tá escutando? Botei o volume aqui do jogo em 247% Vai Tá, ó Três Ah, e agora qual que é? Ai, meu Deus E agora qual que é? Qual que é? Eu tô pensando Eu acho que o carrinho de mina Ele faz um barulho mais estridente Nossa, pior que pode ser... Carrinho de mina? É, o trilho aqui Ah, bom O bloco de vidro Eu acho que ele faz um outro barulho Eu tô... Já sei, já sei, já sei Oxi O que que eu ia ver? Caraca Como? Olha o alcance que a gente tem É Ah, é no criativo Coloca no criativo Você tá me distraindo, Geleia Você tá me distraindo Beleza Pera, eu vou chutar, hein Tá Três, dois, um e... Não é botão, é para raio Não 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 Tônico Era botão? É um dos dois botões Ah, véi Mas eu já perdi Qual que era o botão? Era o botão de madeira Eu achei que ia ser tão óbvio Tão óbvio que eu tentei o para raio Mas não era Eita loucura Tá, véi Tônico, não passou Agora se prepare para a minha rodada dupla, Geleia Caraca Se eu acertar as duas, eu te passo, hein É É? É Ah, não, véi Aqui, ó Vou vir para cá, para cá E vai faltar um pontinho Ai, meu Deus Se esconde, se esconde Vai lá, ó Vai lá Vem para longe Vai para o Nether Vai para o Nether Não, não, agora Vai para o Nether Pode montar o portal aí Eu vou fazer aqui Direitinho, bonitinho Ó, Tônico Vamos fazer o seguinte Uma das duas rodadas vai ser Pode ser qualquer som Não precisa ser som de bloco, sabe? Uhum Não sei se tem alguma coisa Tipo, mas que é meio difícil Qualquer som? Fui, tá no Minecraft Ai, ó Nossa, é diferente É? O que é diferente? Você está explorando os blocos já? Eu estou, Tônico Esse bloco não dá para colocar Dá, dá para colocar ele Nossa, o Tônico é diferente Que loucura Meu amigo Eu tenho aqui O segredo do século Nossa, Tônico É diferente, Tônico Meu amigo Caraca Eu estou fazendo uns aqui Muito louco, hein? Ah, vou botar uns negócios Bem aleatórios Nada a ver aqui Botar uns aqui E, Gileia Tu vai quebrar com isso daqui É? Tu vai quebrar Sim, tu vai quebrar muito Muito, muito, muito Muito, muito Muito, muito E esse faz barulho Faz barulho E esse daqui faz barulho Faz um barulho diferente Tá Ó, Tônico Você está pronto? Aham Posso voltar? Pode colar aqui Pode Pode colar aqui Estou entrando Cadê o portal? Atravessa o portal Vambora Beleza Quero avistar de longe Meu amigo Você está preparado? Estou aqui, Tônico Você está um pouco diferente, né? Por quê? Sua cabeça está um pouquinho maior Aham Você está bem bonito Esse será o maior desafio Só porque eu estou me escondendo aqui Não estou mostrando o rosto Não, 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 não Calma, me equivoquei Ah, tá bom Oxi Tá bom, então Você caiu? Não Eu estou aqui Você desceu um monte Oi? Olha para cima Aham, aham Então, geléia Eu vou colocar aqui Você vai escutar, tá? Tá 3, 2, 1 E eu coloquei Não, não tem nada Não coloquei, não coloquei, não coloquei Não coloquei Mais 3, 2, 1 Agora eu coloquei Não coloquei, não coloquei Não coloquei Não dá de colocar Não dá de colocar Já entendi Calma Eu já sei o que é Só pela noção, Tônico Coloquei Tá Você escutou? Eu já vou escutar, Tônico Ele faz um barulho Aham Você vai escutar? Qual que você vai escutar? Qual que você vai escutar? Qual que você escutou? Isso aqui, ó Não, é esse negócio aí Que negócio é esse? É Que barulho é esse? Que coisa bizarra É o sensor escuro Eu nem sabia que isso estava no jogo Ih, você está com o Bad Rock na mão Porque eu acertei É, véi Esse negócio não dá barulho, olha Exatamente Por isso que eu acertei Nossa Eu tinha preparado o plano perfeito Sabe qual é o problema, geléia? Para tirar ele daqui A gente vai ter que dar um estraguinho Não, deixa ali Deixa ali Tipo assim Os próximos moradores daqui que se virem Tá bom Deixa escondido aí embaixo Pode colocar um ponto para ti E eu vou colocar minha próxima rodada aqui Essa daqui Vai ser difícil Explodiu ali dentro? Eu explodi Vou voltar para o Nether, Tônico Não precisa, não precisa Não precisa Tá pronto Rodada dupla Eita Eita, masqueira Dupla cobertura Você não está preparado Tônico, eu vou dar um palpite aqui Eu vou escrever no chat o que é antes de coisar Só para fingir Ver se eu acerto Ver se eu sou adivinhador Você está escrevendo? Aham Está escrevendo texto? Redação? Pode ir Pode ir Posso? Então prepare-se para ele Ai, errei gente Errei muito Ia ser o bloco que faz Eu tinha botado esse aqui Só que não é o que eu adivinhei pelo som Coral vermelho? Eu tentei adivinhar o que você colocaria Mas agora, ouvindo o que você colocou Mas e se for o coral vermelho? Não é, Tônico Não é? Não é o coral vermelho, Tônico É ninguém mais, ninguém menos do que... Ah, não Mas é igual o som, olha aqui Só que esse aqui é tipo o som da pedra junto com a terra Aí faz... É, e ele é do Nether Ele tem tipo um... É, é, é Esse aqui... Ah, nada a ver Dava pra tentar Nossa E ele pret... Olha, ele fica coisadinho, ó Ele fica Johnson's Ele morre, daí ele virou outra coisa Aham Aí ele faz barulho de pedrinha Caramba Tônico 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 Falta um ponto pro gelê Cadê? Cadê? Cadê minhas adivinhações? Vamos lá, mano Ó, deixa eu tirar aqui da mão pra não aparecer E o bloco é esse aqui, gente Vamos lá Não, não é esse barulho, não é esse barulho Não é esse barulho, tá bom Só arrumando, só arrumando, só arrumando Agora Hã? Muito fácil Basalto Ah, não, velho Muito fácil, muito fácil Não tá dando, não tá dando Ah, velho Tá, Tônico Agora é o seguinte Minha vez Só vez? Tá, tá Aham, minha vez, minha vez Ok Mas agora... E se você acertar e eu acertar? Porque não pode acabar Porque, tipo assim Se você... Não, se eu acertar, aí eu ganho Mas aí se eu errar, tem mais chance Então, essa rodada Ela tá valendo, tipo A vitória de qualquer um dos dois Tipo, se tu errar A vitória é minha E se tu acertar, a vitória é tua Pode ser? Não, eu tenho uma... Eu tenho outra categoria preparada aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer essa aqui Ah, então se tu já selecionou, Gedeia Faz a tua categoria A gente faz essa de valendo a vitória Se eu acertar, a vitória é minha Se eu errar, a vitória é tua Tá bom, tá bom Beleza Tá Porque olha, eu tinha botado essa planta aqui Nada a ver, nada a ver Coloca os teus aí Tô curioso É tudo diferente? Tudo, tudo, tudo Tá Vai depender de você agora Se você acertar, você ganha Se você errar, eu ganho Tônico, tá preparado? Esse aqui é o X1 histórico Dos ouvidos Vai, quem é que tem a maior orelha? Ó, vai ser só uma e deu, tá? Uma vez que tu vai usar o item O... como é que é? O barulho? É, exatamente Tá Tá bom Tô vindo Tá preparado? Uhum Nooo Geleia Infelizmente Esse vídeo vai ter que acabar por aqui Porque você perdeu É bloco de osso Ah, velho Eu não preciso confundir com isso aqui, ó Não, não deu Não deu Não deu pra ti Não deu pra ti Escutou com o braço Não deu, não deu Eu podia escolher esses aqui Mas eu pensei Não, eu vou enganar agora Não enganou Não enganou Não foi dessa vez Mas enfim, gente Se você gostou desse vídeo E quer mais, comenta aí embaixo Muito obrigado por estar aqui Um beijão até o próximo vídeo E tchau, tchau